A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça afastou indenização dupla por morte de servidor na explosão de foguete em Alcântara. Em agosto de 2003, 21 servidores morreram no acidente que causou a explosão do veículo lançador de satélites na cidade de Alcântara, no Maranhão. O foguete levaria o primeiro satélite de fabricação brasileira para o espaço. A esposa e a filha de uma das vítimas foram à Justiça contra a União pedindo indenização. O juízo de primeiro grau concedeu às autoras reparação pela morte e por danos morais. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a sentença. No STJ, a segunda turma afastou a indenização por danos materiais e por unanimidade deu parcial provimento ao Recurso Especial da União. O relator ministro Francisco Falcão destacou que, como a Lei nº 10.821, de 2003, garantiu indenização a título de reparação de danos materiais para as famílias das vítimas do acidente de Alcântara, a condenação pela morte deveria ser afastada. Caso contrário, ficaria caracterizado o pagamento em duplicidade. Em relação aos danos morais, o ministro considerou que o valor fixado no acórdão da Corte Regional foi exorbitante, superando R$ 2 milhões, o que, segundo ele, destoa dos valores indenizatórios aplicados em casos semelhantes. Ao acolher o pedido da União para reduzir o valor do dano moral sofrido, o colegiado fixou em R$ 500 mil a indenização para cada uma das autoras.